Olha pessoal, que bacana! A polenta, que é essa cachorrinha aqui, ela deu cria no dia 1º de setembro. Aí ontem, dia 7 de setembro, a gatinha veio dentro da casinha aqui, ó, e deu cria junto com ela, ó. Então tá lá, tem 3 cachorrinhas e tem mais 4 gatinhas. Cadê os gatinhas? E não deu pra me flagrar ainda, pra poder filmar. Mas por incrível que pareça, os cachorrinhos mamam na gatinha também, e os gatinhos também mamam na polenta, que é a cachorrinha. E olha que essa gata aí é brava, cara. Essa gata até é xarope. Mas olha ali, ó. Uma maternidade aqui, cara. Olha que legal. Pra onde é que eu tô mentindo, ó. Ela veio dentro da casinha aqui da cria, que eu não... Ninguém trouxe ela aqui, ó. Deu cria ali dentro. Cadê os gatinhos, Tink? Cadê os gatinhos? Ó, dois gatinhos ali, ó. Né? Né, polenta? Ó, as filhinhas da polenta. Muito legal.